O Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Manhoaçu, Sintracom, e o Sindicato do Comércio Varejista, Sindicomércio, divulgaram os horários de funcionamento do comércio no Natal. No sábado, dia 22, as lojas funcionarão de 9 da manhã às 10 da noite. No domingo, dia 23, de meio-dia às 4 da tarde. E na segunda-feira, dia 24, véspera de Natal, de 9 da manhã às 8 da noite. Conversamos com Henrique César, presidente do Sindicomércio, que falou sobre a expectativa das vendas neste final de semana. A expectativa é boa. Ela poderia ser melhor, porque Manhoaçu, sendo uma cidade polo, vem para cá a cidade da região toda. E nós não temos aqui uma lâmpada sequer comemorando o Natal. Então, a pessoa vem de fora, ela chega aqui e Manhoaçu está morta. Só o comércio que é ativo. Se nós tivéssemos uma iluminação bonita, uma decoração bonita de Natal, as pessoas chegavam aqui mais empolgadas, ficavam mais tempo na cidade e outras coisas. Não só para a compra de Natal, mas os restaurantes iam vender mais, todo o tipo de loja, os supermercados iam vender mais, todos os segmentos da economia. Então, infelizmente, nós não temos isso. Mas aqui a expectativa é boa, é. Além disso, Henrique comentou sobre a utilização do 13º do Manhoaçuense. Então, a FEComércio me enviou uma pesquisa que eles fizeram, certo? Do dinheiro injetado em Manhoaçu no período do Natal, referente ao 13º dos empregados da cidade. Então, esses números são os seguintes, são 5,47% maior do que o previsto em 2017. Esse montante é R$ 77.887.103. Disso que está aí, está previsto para o consumo, R$ 17.914.000. Fora o 13º dos empregados das cidades vizinhas que virão para Manhoaçu. Então, isso dá uma expectativa muito grande, muito boa para o comércio de Manhoaçu. Henrique ressaltou também a qualidade do comércio da cidade. Olha, o comerciante de Manhoaçu já é um comerciante tarimbado, né? É um comerciante de uma cidade de polo. Então, é ter preço e bom atendimento. Isso que está aí, que é a receita. A CIDADE NO BRASIL